Tô brota na dreta nova e aperta a visão Tipo das mania, eu chego a boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar, vou fazer o rodão, rodão Opa, apertou o play, Neymar Cheio de estilo, Neymar Segura a bola, sai da pauta Tuba jogando, receita Vou te levar ao céu Vou te catucar, catucar E fazer um rodão, rodão Rodão E fazer um rodão, rodão E fazer um rodão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.